Flor Minha Flor Flor Minha Flor Flor Minha Flor Quem será aquela moça lá no fundo que dá a mão ao cavaleiro agora? Oh, ela ensina as luzes a brilhar Dircia que pende da face da noite Como o brinco da orelha de um etíope Ela é pura demais pra ser conquistada Mas é bela demais pra não ser amada Vou ver depois da dança onde ela está A minha mão se purificará tocando a sua mão Coração, coração, tu já terás amado alguma vez? Oh, não, os meus olhos o negam com firmeza Pela primeira vez Vejo a beleza Lá, dá pra ser Vem cá Flow Minha Flor Lá, 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 lá Flow Minha Flor Flow Enca Flow Minha Flor Lai, lai, lai Lai, lai, lai Lai, lai, lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Flor, minha flor Flor, minha flor Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto